E mais um dia amanheceu, mas parecendo ontem E nós sonhando com uma nave linda E a favela, mas não tá gigante Se eu descontar, mas não tô na credida E tu vai ver, o mundo linda aí pra nós viver Mas a favela se também é luxar Sou pé no chão e se for pra querer Disposição aqui não vai faltar Se for pra ser, seja por merecer Ó meu senhor que vem abençoar Se uns tá precisando, vê pra três Vou pôr na pista e pôr pra acelerar Do alto da favela tem uma vista linda O mundo é lindo e eu posso provar Hoje não falta nada pra mãezinha Prometo nunca mais irá faltar Um paraíso intercente e o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideias e foco no copo E foco no copo Paraíso novos Um paraíso intercente e o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideias e foco no copo E foco no copo E mais um dia amanheceu, mas parecendo ontem E nós sonhando com uma nave linda E a favela, mas não tá gigante Se eu descontar, mas não tô na credida E tu vai ver O mundo linda e faz nós viver E mais um dia amanhecer, mas a favela se tá melhor luchar Sou pé no chão e se for pra querer Disposição aqui não vai faltar Se for pra ser, seja por merecer Ó meu senhor que vem abençoar Se uns tá precisando ver pra crer Vou pôr na pista e pôr pra acelerar Do alto da falta ela tem uma vista linda O mundo é lindo e eu posso provar Hoje não falta nada pra mãezinha Prometo nunca mais irá faltar Um paraíso intercente e o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideias e foco no copo E foco no copo Paraíso novos Um paraíso intercente e o da forte É pé no chão e descalço na rua Poucas ideias e foco no copo E foco no copo